Boa tarde, meus amigos, inscritos no meu canal. Hoje eu vou fazer aqui um pequeno vídeo, mas explicando como é tão simples fazer. Em vídeos interiores o pessoal dizia, irmão, como é irmão Ivan, sou evangélico, graças a Deus, como é que eu estou fazendo, mas não tem dado certo. A minha estaquiazinha não tem dado certo. Hoje eu estou no Maranhão, sou pernambucano, mas estou no Maranhão. Amo Maranhão também, gosto demais, viu? Aqui o pessoal, um chama de pinha, outro é de ata, né? Aqui eu vou lhe mostrar, meu irmão, a simplicidade, como é. Observe bem como é simples fazer. Aqui, ó. Aqui você vai fazer assim, ó. Não tem dado certo, tem o feito, mas não tem dado certo. Aí eu digo só assim, ó. Faz assim, gente, ó. Faz assim, ó. Faz assim, por favor. Aqui, ó. Descasca aqui um pouquinho. Aqui, ó. Um pezinho de ata, viu? Aí você corta um pouquinho aqui. Aqui nós temos um pouquinho de água. De água, né? Você acabou de fazer o que eu fiz aqui. Você coloca ela para descansar aqui. Cinco minutos aqui, você coloca ela na água aqui. E logo em seguida, você vai colocar um pouquinho vinagre, viu? Aqui é o vinagre. Aqui você vai deixar de cinco, cinco minutos. Você coloca um pouquinho, duas colheres, três colheres, no máximo, viu? Você faz assim, ó. Você coloca um pouquinho aqui, viu? Pronto. Está bom demais aqui, viu? Agora, mostrando para vocês como é que está aqui, ó. A simplicidade. Aqui é um pé de pupuação, viu? Pupuação. E essa aqui é de tangerina, aquela bem docinha. É. É que é da semente. Isso aqui também é da semente. Mas por que? Eu estou lhe mostrando isso aqui. Porque quando ele tiver mais um pouquinho, aí eu vou fazer o quê? Porque eu vou engeminar ele aqui. Eu vou cortar ele. E eu venho com o outro mais velho. Que eu já tenho ali, viu? Olha para lá. Eu já tenho vários ali, ó. Eu já tenho ali no canto. Aqui eu já tenho. Ali, ó. Pode ver. Tem um coco. Tem várias coisas aqui, entendeu? Aí. Já tem aí. E agora, depois eu vou vir. Agora aqui também. Aqui, ó. Eu já tenho todos aqui. Esses aqui todos já são aqueles que daqui a seis meses eu já tenho a planta, certo? Mas eu sempre aconselho vocês para fazerem um gadozinho mais grosso. Esses aqui são da semente que eu já falei. Observem esses daqui como eles estão. Aqui, ó. Esses aqui tudo bonitinho já. Esses daqui já tem o quê? Na faixa de 15 dias. Mas outra coisa, uma observação que eu quero fazer para vocês, meus amigos. É que as pessoas fazem esse serviço que eu fiz aqui, entendeu? Como eu mostrei aqui para vocês, entendeu? Mas fica mexendo aqui, ó. Fica levantando, fica olhando se ele está, se ele está enraizando. Não, gente. Se você fazer isso aí, você vai atrapalhar o enraizamento da planta. Deixa lá, gente. Não mexa, não. Não deixa ele no meio do sol. Não deixa ele em lugar abafado, não. Deixa um lugar bem arejado. Deixa lá, que de 45 até 70 dias, você vai ver como isso aqui vai estar tão lindo, entendeu? Tão simples fazer isso aqui, ó. Vou repetir mais uma vez como é fácil fazer isso aqui, ó. Você vai deixar um pedacinho aqui no cantinho, entendeu? Aqui eu corto novamente, aqui, ó. Aqui eu corto novamente, aqui, ó. Faça dessa forma aqui, ó. De um gadozinho mais grossinho um pouquinho. Por quê, irmão? Porque o fininho, ele não tem a resistência que esse grande aqui tem. Você reclama dizendo, não, mas não está dando certo. Não. Então, você tem que fazer dessa forma. Esse pequeno aqui, você tem que descartar. Ele não serve, porque esse aqui já tem mais força, entendeu? Aí você descartar aqui, ó. Não descartar. Olha o pequeno detalhe aqui, ó. Aqui é o lugar onde ele vai geminar. Vai nascer o enraizamento aqui, ó. Aqui. Ele aqui não serve, entendeu? Aí eu tenho que fazer aqui, aqui, ó. Está vendo? Mas no lugar que vai sair a raizinha, vocês não mexem, por favor. É só colocar aqui, ter paciência e aguardar. Por quê? Porque esse aqui, esse processo aqui, é rápido, gente. Não, mas que eu estou perdendo. Não, não, não. Você não vai perder nada. É só fazer dessa forma. E não mexe, por favor. E não mexe aqui, que isso aqui vai ficar 45, até 75 dias. De acordo com a força dessa plantazinha que está aqui. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso aqui quando a lua está cheia, entendeu? A força da lua, ela tem mais força, entendeu? E nós não perdem o nosso trabalho. Você que faz muda para vender, você tem que ter muito cuidado. Quando a lua está pequenininha, lá fininha, você não deve fazer, não. Ela vai enraizar, vai sim. Mas só que ela, depois que a lua está crescente, quando ela está ficando lua cheia, aí vem com toda força. Olha aí, ó. Aqui agora, aqui não está pronta ainda, entendeu? Vou cortar mais um pedaço pouquinho, que está grande essa galhazinha aqui, certo? E vamos deixar mais um pouquinho aqui. Esses aqui, todos que estão aqui, foram feitos dessa forma. Olha aí, ó. Não, não vou perder. Essa daqui já tem um 90% que certeza que eu vou ganhar esse galhozinho. Aqui, meu filho. Aqui, ó. Aqui, esse daqui, vocês estão vendo que esse daqui, ó. Com certeza já está enraizado. Você está entendendo? Esse aqui é um pedaço desse daqui. É um pedaço da ata. Está entendendo? Isso aqui, ó. Com certeza isso aí vai dar certo, tá bom? Então, vocês observem direitinho. E se vocês fizerem dessa forma, vocês, daqui no máximo um ano, um ano e pouquinho, vocês já têm a frutazinha. Tudo aquilo que você gosta de comer, é bom você plantar, gente. Porque plantou. Eu conheço o provérbio que diz, plantou, colheu. Então, nós devemos plantar o quê? Coisa boa. Então, aquilo que você come e gosta, você precisa plantar. Tá bom? Ó, e aqui já tem o quê? Na faixa de dois, três minutos. Não é isso? E agora, nós vamos fazer o quê? Você vai colocar aqui dentro. Colocar aqui dentro, ó. Aqui, ó. O processo, ele não bota até lá embaixo, não. Para quê, meu irmão? Para ele não bater embaixo, para poder enraizar e crescer direitinho. Viu? Aqui, ó. Aí, você dá uma emprensadazinha aqui, ó. Está vendo? Bem emprensadozinho. Certo? Aí, você, do jeito que está aqui, Coloca no lugarzinho lá e esquece ele lá, meus queridos. Por favor, deixa lá. Que com o tempo, você vai observar do lado dele aqui, ó. Cheio de raizinha. Quando tiver cheinho de raiz aqui, aí você vai fazer o quê? É só cortar aqui, cortar aqui. Essa garrafa pet, que eu cortei agora não é mais, agora é só mesmo o localzinho dela. Corta aqui, pega essa parte completa e coloca naquele local onde você quer tirar ali as suas frutinhas para você se alimentar. Entendeu, gente? Pois está aqui mais um pequeno canal e eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixem um like e atirem o selinho para que nós possamos crescer com o nosso canal. Agradeço a todos e não esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado pela atenção. Está aí a dica para que vocês possam ter as suas frutas dentro da sua casa. Valeu, obrigado e até a próxima. Felicidade, brigadão, gente. Agradeço a todos.